Por que mudar o Código de Processo Civil? O Código de Processo Civil é de 1973. Na época em que ele foi elaborado, a ideia era trazer os novos instrumentos que estavam em vigor na Europa. Isso foi feito, quer dizer, o Código trouxe uma modernidade importante, mas isso ocorreu há praticamente 40 anos atrás. Então nós já estamos, 40 anos depois, com um novo perfil de justiça. E, por outro lado, constatou-se que apesar desse Código anterior ser um Código muito bem elaborado, o Brasil ainda padecia de alguns problemas graves. E o mais expressivo deles era relativo à morosidade da prestação da justiça. Então isso fez com que se repensasse um Código capaz de tornar mais ágil a resposta judicial, sem prejuízo de garantir aquelas cláusulas constitucionais do contraditório, ampla defesa devido ao processo ilegal, sem macular essas garantias fundamentais. E foi exatamente com o objetivo de criar um Código de Processo que permitisse aos juízes prestar uma justiça mais rápida que se imaginou criar um novo Código de Processo Civil. Ministro, quais são as principais propostas do projeto de lei 8046 de 2010? As principais propostas partiram exatamente da verificação dos principais obstáculos que impediam a prestação judicial mais célere. Então, por exemplo, verificamos que o processo civil é muito cheio de formalidades, é um processo que há muitos ritualismos que precisam ser eliminados. Em segundo lugar, nós verificamos que o processo civil brasileiro é um processo que contempla uma infinidade de recursos e que todos têm o direito de utilizar. Se o sistema contempla uma infinidade de recursos, o cidadão tem o direito de utilizar desse recurso. Então, há uma prodigalidade recursal que também precisou ser eliminada. E, finalmente, há uma litigiosidade massa no Brasil muito grande. Milhões de pessoas litigam em juízo. Com a Constituição, ela impede que se possa vedar o acesso à justiça, nós tínhamos que criar um instrumento capaz de atender essa litigiosidade desenfreada, esse contencioso de multidões, criando instrumentos capazes de dar uma resposta judicial rápida para todas essas causas que, muitas vezes, traduzem idênticas controvérsias, idênticas irresignações dos cidadãos. Então, foi enfrentando isso que nós criamos várias inovações para atender a esse obstáculo. A primeira delas foi a simplificação do processo. Eliminamos uma série de formalidades para que o juiz ouça o autor, ouça o réu, e depois ele possa decidir. Em segundo lugar, nós, além de termos eliminado, digamos assim, aquela recorribilidade constante, a parte, em princípio, ela vai recorrer no final do processo, se ela não tiver razão, se o juiz não der razão a ela na sentença, ela não terá mais a oportunidade de ficar recorrendo a cada momento em que o juiz se pronuncia no processo. Então, houve uma diminuição do número de recursos e deu-se uma força obrigatória à jurisprudência dos tribunais superiores. De sorte que os juízes vão obedecer a essa jurisprudência e não vai caber recurso que vise a contrariar essa jurisprudência. O que diferencia o novo código dos anteriores? Esse código se difere exatamente porque ele faz uma fusão entre os institutos do sistema romano-germânico e do sistema anglo-saxônico, pegando o que há de melhor desses dois sistemas para embutir no novo Código de Processo Civil. Então, por exemplo, nós continuamos mantendo um procedimento escrito, que é característico do sistema romano-germânico, o juiz ouve ambas as partes, mas, ao mesmo tempo, nós damos força à jurisprudência, que é a matéria-prima com que o juiz pode decidir. E, com isso, nós, na verdade, estamos adotando, de alguma maneira, a técnica do precedente judicial, que é uma característica do sistema da Comunloc, que é baseada na justiça e na razão. Então, os precedentes agora terão uma força obrigatória, informarão os juízes na hora de decidir, impedirão recursos que visem a contrariá-los e darão força à jurisprudência, transformando as decisões judiciais em decisões iguais para as pessoas que têm o mesmo problema. É a fórmula que se encontrou de fazer valer o princípio da isonomia, que é a igualdade de todos perante a lei e perante a justiça também. O Código tem uma parte geral que nunca teve, porque são regras que se aplicam a todas as formas de prestação da justiça. O Código inova, trazendo novos auxiliares para que os juízes possam dirimir questões técnicas difíceis com o auxílio de um amigo da corte, que só intervém para facilitar. Uma novidade muito interessante é a modulação da jurisprudência, porque, às vezes, a jurisprudência muda de uma hora para outra e pega de surpresa o cidadão e o Estado. Então, agora, uma modulação é dessa jurisprudência. Como nós tínhamos a percepção nítida de que recorrer era uma aventura judicial, que fazia com que o processo demorasse muito, nós também consagramos uma sucumbência recursal. Quer dizer, recorrer agora não é uma aventura, pode custar caro. Enfim, novos instrumentos, porque é realmente um novo Código. O novo Código de Processo Civil vai privilegiar a mediação e a conciliação? Certamente, para a nossa percepção, a conciliação é a melhor forma de solução dos litígios, porque ela otimiza o relacionamento social na medida em que do processo não saem vencedores nem vencidos. As partes negociam a solução de seus problemas. Então, o Código aposta muito nisso, que é realmente o futuro do processo, é a mediação, a conciliação e essas ações de classe, essas ações que resolvem problemas que se referem a uma multidão de pessoas. Então, o Código investe na conciliação, transforma essa conciliação num momento propício, não deixa para prever a conciliação depois que as partes já gastaram dinheiro, que já não têm mais interesse em fazer acordo. Coloca como um ato primeiro do procedimento, se o juiz entender cabível, se as partes demonstrarem predisposição. E isso pode fazer com que várias causas terminem no nascedor. Quem integra a comissão de juristas encarregada pela elaboração do projeto do novo Código de Processo Civil? São estudiosos da matéria, são homens que pertencem à academia, há advogado, que também conhece os problemas comezinhos do direito, e membros do Poder Judiciário, que convivem diariamente com essas questões, principalmente essa que representa o ideário da comissão, que é criar um processo que tem uma duração razoável. Então, são juristas, professores, membros que atuam no dia a dia da vida judicial. Quais são as principais atribuições da comissão? A comissão, ela trabalhou com um certo método muito interessante. Em primeiro lugar, cada um dos membros da comissão procurou estudar o que seria importante mudar no código. Quer dizer, trabalhamos primeiramente com ideias, depois transformamos essas ideias em dispositivos legais, e aí criou-se um esboço de código. Esse esboço de código foi submetido à apreciação da sociedade brasileira através de audiências públicas, através da via eletrônica, com a remessa de e-mails, e submetemos também à academia, que apresentou memoriais, trazendo as suas ideias científicas sobre os institutos novos que criamos, de sorte que, eu costumo dizer, que esse é um código da nação brasileira, porque 80% das sugestões recebidas por essas vias, através de memoriais, e-mails e audiências públicas que foram... Somando às audiências públicas da comissão, do Senado, da Câmara dos Deputados, foram quase 40 audiências públicas pelo Brasil inteiro. Então, a sociedade brasileira falou e foi ouvida. É interessante isso, porque legitima democraticamente o código. E nós ouvimos vários políticos experimentados afirmarem que o Código do Processo Civil era a lei com a maior legitimação democrática que já tinham visto anteriormente, porque, além de juristas que, evidentemente, participaram das audiências públicas, vários cidadãos tiveram voz nessas audiências. Ministro, o que se pretende com o novo Código do Processo Civil? Basicamente, o que se pretende é o seguinte, a nossa maior aspiração é que os processos não durem a consumação de um século. Quer dizer, os processos têm que ter uma duração razoável. Na nossa perspectiva, com as alterações que foram levadas a efeito no código, nós vamos obter aí uma redução de 50% na duração dos processos normais, usuais, e 70% na duração dos processos de massa que englobam essa gama de ações que são propostas por uma multidão de pessoas, como, por exemplo, hoje há um milhão de ações propostas por um milhão de poupadores em cadenas de poupança. Nós queremos um instrumento através do qual os tribunais superiores, com a sua decisão, vão pacificar uma série de demandas e, com isso, dar uma solução igual para todos, que tem a mesma situação jurídica e num prazo previsto na lei de um ano e meio, o que é extremamente razoável para a solução de inúmeros processos de uma só vez.